Boleiros 2 se passa no dia da reinauguração do bar do filme original, quando um craque da seleção brasileira e de um clube europeu milionário se torna sócio do estabelecimento. No elenco estão os atores do primeiro Boleiros e alguns estreantes no cinema. Tem uma turma que eu chamaria atenção, destacaria muito, que é uma série de pessoas que são de grupos teatrais de São Paulo, muito interessantes, que nunca tinham feito cinema antes. É uma turma muito numerosa. Inclusive. Excelentes atores. Eu tenho fera nesse trabalho, cara. E o Hugo é classe A, ele é 10. Ele é 10. Ele tem um respeito pelo ator, ele tem um respeito pela cena. Ele sabe conduzir até onde ele quer. Ele é show. Só tenho que agradecer ele por ter me dado esse voto de confiança. Fazer cinema é uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha vida. Estou tendo essa experiência agora e estou encantada com o cinema. É uma magia muito grande. O cinema te escolhe, não é você que escolhe o cinema. Para mim é uma coisa fantástica que eu tenho descoberto e que eu tenho adorado fazer. Então é uma nova oportunidade que eu estou tendo e que eu estou aprendendo muito. E foi com a maior alegria que eu aceitei o convite do Hugo. Porque eu estava louco para voltar e ter uma nova experiência. E eu estou aqui. A verdade é uma continuação do Boleiro Zoom e todos os personagens um pouco mais velhos. Só que quando se fez o estudo do meu personagem, que seria o juiz, o Virgílio, o Virgílio Pênalti, ele estaria com uma idade muito avançada. Põe o teu time no ataque. Vai para cima deles. Não se preocupa com essa coisa de falta no boleiro, com essa coisa de impedimento. Bom, não se preocupa com arbitragem. Me entendeu, Pib? Pib, é. Bem, bem que eu te entendi. Também esse filho da puta me escudiram durante todo o campeonato. Então optou-se por ele ser o filho do Virgílio. Então o meu personagem é o Júnior, o filho do Virgílio Pênalti, que é um cara que procura sempre reverenciar a imagem do pai, que foi um árbitro da FIFA e tal. O filme é dividido em duas épocas. O dia da inauguração do bar e o passado de lembranças dos boleiros que se encontram para conversar no lugar. O diretor Hugo Giorgetti optou por usar dois diretores de fotografia para marcar a diferença entre os dois tempos. Pedro Lazzarini para os flashbacks e Rodolfo Sanches para a fase atual. A gente combinou, a gente armou, estudou, tudo certinho. E as coisas estão andando muito bem. Nós temos uma equipe que trabalha com nós dois. E quando a produção organiza a parte do Lazzarini, ele vai. Quando é comigo, a equipe fica comigo. A gente está na frente do bar do Aurélio, na expectativa de chegada do Marquinhos, que é um jogador, faz o personagem de um jogador jovem, que acabou de entrar de sócio nesse bar. E por conta disso, desse novo investimento, o bar foi todo reformado, modernizado, e está cheio de gente aqui aguardando a chegada dele. Futebol é um pretexto para fazer um filme sobre gente, sobre pessoas, sobre a vida, enfim. Futebol é um filme sobre gente,